Como pode ser gostar de alguém, se tal alguém não se seu? O tempo desejando nós, gastando o mar, todo sol postal, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer, só de pedir me lembro Minha linda flor, meu jardim será, que os melhores beijos serão seus Eu sinto que você é ligada a mim, sempre que estou em toda graça Estou entregue ao ponto de estar sempre só, esperando sim, nunca mais É tanta graça, lá fora passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amada, e tudo acontecer Sinto o absoluto dom de existir, não é solidão nenhum Essa doação, milagres do amor, sinto uma extensão divina É tanta graça, lá fora passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amada, e tudo acontecer Quero dançar com você